Então vai novinha desce, vem na minha direção Então vai novinha desce, vem na minha direção Vai, bate o serecão no pírio do cafetão Mulher, bate o serecão no pírio do cafetão Mulher, bate o serecão no pírio do cafetão Cafetão, café, 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 café Aquela foda caprichada, sussurrada no pé do ouvido Tá para a cara, só pô na coxada, você rebolando, perdendo o juízo E tá usando a via rebota, e tá ouvindo a continuação Penetra, penetração, penetra, penetração Via piroga tocando direto, meu trolley saindo do teu bucetão Pode tirar as criancinhas da sala que o Lucas Beat está presente Eita, a metade dos bailes, é o Mandelão E aí, no dois club fãs Tá lançando só pedrada Pode vir que eu já tô de capacidade Então vai novinha desce, vem na minha direção Vai, bate o serecão no pírio do cafetão Mulher, bate o serecão no pírio do cafetão Mulher, bate o serecão no pírio do cafetão Café, 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 cafetão Café, 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 cafetão Aquela foto caprichada, sussurrada no pé do ouvido Tá para a cara, só pô na coxada, você rebolando, perdendo o juízo E tá usando a via rebota, e tá ouvindo a continuação Penetra, penetração Penetra, penetração E a piroga tocando direto, mão entrando e saindo no teu bucetão E a piroga tocando direto, mão entrando e saindo no teu bucetão Pode tirar as criancinha da sala que o Lucas Beat está presente E aí, Godó Explode Funk Cachorro do Mangue Tesouro da Favela E aí? Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk Tudo em um só canal Não, não, não